Desliguei, falei, não tem pressão mais, posso zoar à vontade na internet. Deve ser um alívio, né? É. Deve ser um alívio, mano. É uma pressão do caramba, né? Tipo, acabei, já era. Já era. Mas foi muito difícil tomar essa decisão, mano? Pra mim, não. Vou te falar, gente, que eu já tava... Eu tinha planejamento já de parar, 33, 34. Aí ia chegando uns negocinhos bons. Falei, ah, vamos mais dois aninhos. Isso que é um tratinho bom. Mas aí deu um problema nas minhas vistas. Eu comecei em 17, aí eu operei em 20 só. E aí deu agora de novo. Mas por que você demorou pra operar? Porque, primeiro, eu não fui no oftalmo, né? Aí detectaram que eu tava com labirintite. Eu tava sendo medicado por labirintite, na verdade, era o olho. Nossa. E aí eu tava tomando um remédio pra ficar meio grogão ali, mais calmo, tal, pra colocar os cristais no lugar, né? E eu só descobri mesmo em 2020, quando eu fui pro Fluminense. E aí que eu fiz a primeira cirurgia. Eu fiquei zero. Mas aí de tanto bate na cabeça. Aí desviou de novo o músculo do olho. E aí virou, então... Mas o que que aconteceu? Você ficava com a visão fosca? Ou via duplicado? O que que era? Então, era tipo se eu girasse rápido. Até agora, né? Se eu girar rápido assim, meio que dobra. Ou se eu fizer qualquer movimento brusco, eu não enxergo bem. A bola já dá uma variada. Nossa. Então isso te atrapalhava muito. Então você furava a tempo de bola. Você tinha diferença. Na minha estreia no Fluminense, aí eu fiquei meio com vergonha, né? Pra correr, sabe quando parece que o chão tá mais fundo? Ou tá alto, né? É. Aí você tropeça e fica feio. Pô, e no futebol os moleques são mó traíra, né? Todo mundo zoando. Pô, tá caindo, tá tropeçando. E aí eu falei, procurei o médico do Fluminense. Ele falou, pô, vou te levar no oftalmologista. Eu fiz também exame do cérebro. Fiquei uma semana parado pra ver se tinha alguma lesão, alguma coisa. Mas graças a Deus, foi só o olho. E aí eu fiquei um tempão jogando assim, cara. E depois que eu fiz, eu dei uma melhorada. Consegui fazer mais uns golzinhos aí. Mas agora que voltou, eu já com 38 anos. Com o corpinho sofrendo as consequências. Tipo o fim de semana seus aí. Coisa boa. Eu não aguento mais. Aí eu tava morto já. Ah, entendi. Então isso foi o plus. Mas a ideia de parar, já queria, já? Já queria. Na minha volta pro Fluminense, eu fiz dois anos e meio de contrato. Já meio que programado pro aniversário de 120 anos do Fluminense, né? Porque é uma data simbólica. Fluminense, assim, a história legal que eu tenho lá. E eu como presidente, a gente bolou tudo isso. Eles queriam renovar. Mas por causa disso aí, eu preferi não. E também pela data, eu falei, pô, vou aposentar agora, tá? Vou ficar de boa. E foi bom. Deu pra curtir um pouco a família. E o que que acontece, por exemplo, a gente já conversou com bastante jogador que se aposentou há bastante tempo, né? E o que que acontece que a gente fica olhando vocês, por exemplo, você é novo ainda, vamos dizer assim, pode ter essa idade pro futebol, mas você é muito novo ainda pra vida. Como que funciona se aposentar novo? Sendo quando é o momento que você tá tomando as melhores decisões da sua vida. É, você tá na melhor fase de maduro. Tá mais maduro, ou não? Só usar a fragrância Natura Homem Nel. Você vai ficar novo, vai ficar bonito, vai ficar cheiroso. É, vai fazer uma propaganda de boa e vai tá tranquilo. Assim, eu gosto de usar minhas redes sociais assim, né? De fazer uma resenha e tal. E tem pintado bastante coisa assim pra mim. É, mas assim, o motivo de eu parar mesmo era a família, né? Lógico que... Como é sentir falta de estar em casa? Pô, eu tenho uma filha de 16, Gel, manda um beijo pra ela depois aí, já amo vocês. Gel? Gelvana. Gelvana! Beijo, linda, tamo junto. Deve tá assistindo. Não vai sair mais, tá colada lá. E assim, a minha filha de 16 anos eu não curti, cara. Eu morava na França, eu me separei do primeiro casamento, ela voltou pro Brasil, foi o motivo de eu voltar também. E eu perdi essa parada de levar na escola, de tal, de poder sair, porque jogador, a gente viaja, concentra, joga. Então, se você perder um jogo, você não pode ir pro restaurante. Se você tiver um jogo no domingo, você vai pra praia na sexta-feira, a galera já dá aquela cobrada. Então, assim, é mó escroto e tal. E aí eu falei, pô, quero parar, porque eu tenho um moleque de 4 anos e uma de 6 anos. Falei, pô, quero parar pra curtir e também pegar a nega velha, né? Pra viajar, né? É, dá uma sapecada, ficar curtindo e tal. Aí que foi a decepção, né, irmão? Aí foi a decepção. Por quê? Você viu a real. É, aí ela botou eu pra fazer as paradas de casa lá. Eu falei, agora tá cansada, dor de cabeça. E aí botou... Porque é ela que manda lá. É, sempre foi. E agora ela põe eu pra fazer as paradas e chega a noite, ela tá cansada. Aí, quando ela tá bem, que põe eu pra levar os moleques pra escola e tal, ela vem atrás e fala, agora que tá cansado sou eu também. Direitos iguais. Receba pra caramba, é. Mas é isso, a parada é assim, é viajar com a galera, com as crianças, com os filhos, poder levar na escola, coisa que eu nunca fiz, buscar, poder almoçar com a minha esposa um dia e tô conseguindo fazer agora. Vai ser por um tempo, né, que eu acho que eu tô me decidindo o que eu vou fazer no futebol pra ver o que que... Existe alguma coisa que eu vou fazer no futebol pra ver o que eu vou fazer no futebol pra ver o que eu vou fazer no futebol pra ver o que eu vou fazer no futebol pra ver o que eu vou fazer no futebol pra ver o que eu vou fazer no futebol pra ver o que eu vou fazer no futebol pra ver o que eu vou fazer no futebol pra ver o que eu vou fazer no futebol pra ver o que eu vou fazer no futebol pra ver o que eu vou fazer no futebol pra ver o que eu vou fazer no futebol pra ver o que eu vou fazer.